Bom, quero começar aqui falando sobre o goleiro Denevis, que tivemos a confirmação, no caso, na tarde-noite dessa quinta-feira, do goleiro rescindindo o contrato do Cruzeiro e indo jogar no Atlético Goianiense até o final da Série B. Até o final não, né? Pro início da Série B, a expectativa de que o goleiro, inclusive, tenha muito mais espaço na equipe. E assim, a saída dele está condicionada ao Cruzeiro manter apenas um percentual de olho numa venda futura. E assim, é claro, não sabemos, né? O Cruzeiro pode ter chegado a um acordo com a equipe, por exemplo, na venda do Oliveira no ano passado, de que cederia um jogador ou algo nesse sentido, mas a grande questão é, o Cruzeiro tem liberado vários atletas realmente de olho numa venda futura e mantendo um percentual. Isso é bom, óbvio, mas a questão é, não consegue nada, não consegue, tipo assim, um milhão pelo jogador, 500 mil, 2 milhões, 3, não, nada, nada. O Cruzeiro libera de graça e fica torcendo para o jogador se valorizar no futuro. O Denevis mesmo, que na minha opinião deveria ser o reserva imediato do Rafael, sinceramente, é difícil demais entender, né? O Cruzeiro, então, vai ter Rafael Cabral no gol, ok? Aí o reserva é o Anderson e depois do Anderson é o Gabriel Mesquita, que voltou do Guarani. Sinceramente, difícil demais entender o negócio dele, sendo que o Denevis estava muito bem e tem apenas 21 anos de idade. Nesse ano, jogou pelo Afritique no Campeonato Mineiro, 7 jogos, foi muito bem. Ano passado, também, mais dois jogos apenas, né, pelo Cruzeiro, no profissional e vai jogar, então, no Atlético Uniense. Queria comentar aqui sobre outros, por exemplo, o Adriano sai de graça lá para o Santa Clara de Portugal. E olha que o Adriano tinha mais de quase 100 jogos, né, profissional pelo Cruzeiro e, mesmo assim, sai de graça e vai jogar no Santa Clara, onde, por lá, já tem 29 jogos e uma assistência, torcendo também para ter uma venda futura. O Pedro Bicalho foi outro que saiu ainda na base, lá em 2020, na gestão do Sérgio Rodrigues, foi para o Palmeiras. No Palmeiras ele começa muito bem na base, mas, profissionalmente mesmo, pelo Palmeiras foi apenas 2 jogos. Foi emprestado junto com o Pedro Bicalho, é, o Pedro Bicalho junto com o Adriano e o Paulo, né, que também, os dois do Cruzeiro, para o Santa Clara. Só que lá em Portugal ele joga 9 jogos e é emprestado ao Vitória, onde já tem 5 participações até aqui. E, achei que ele, assim, poderia ter tido uma sequência no Palmeiras ou no futebol europeu. Acabou indo para o Vitória na Série B, que, né, acaba, pela expectativa que tinha em cima do Pedro Bicalho, porque ele foi campeão da Copa São Paulo, foi pelo Palmeiras em 2021 capitão do time da base, realmente esperava que ele realmente estaria jogando no time principal do Palmeiras e não vários outros empréstimos. Enfim, o Cruzeiro também manteve um percentual. Outro, mais recente ainda, o Rafael Santos, lateral esquerdo que foi jogar lá no Orlando City, já tem 3 jogos, já não, né, apenas 3 jogos nesse ano, o lateral esquerdo de 25 anos, que fez uma boa campanha ano passado, começa pelo Cruzeiro, 30 jogos, 1 gol e 4 assistências, e depois é cedido ao Curitiba na reta final da Série A, com mais 15 jogos. O Cruzeiro também libera o lateral esquerdo de graça, de olho numa venda futura. Assim também como o Matheus Pereira, né, que foi lá para o Vizela de Portugal, ele jogou bem pelo Guarani no ano passado, 26 jogos, 3 gols e 1 assistência, e no meio do ano é negociado com o Vizela, onde de lá para cá, 16 jogos, 1 gol e 3 assistências pelo time português, o lateral esquerdo do Matheus Pereira, que hoje tem 22 anos, e que pelo Cruzeiro profissionalmente, né, jogou aí mais do que 50 jogos, entre 2020. Um recado aqui também da DG Store, que foi quem mandou, né, essas duas camisas que eu estou gravando hoje é o vídeo para vocês, que está com ótimas opções de camisas, que eu deixei algumas aqui no site aparecendo, de times nacionais, internacionais, e destacar, obviamente, a do Cruzeiro, que está aqui na tela, no caso essa do Cruzeiro da atual temporada, apenas R$130, o modelo dela sem a personalização, e personalizado, um preço muito, mas muito bom, de R$160. Lembrando, você falando que veio pelo Cruzeiro Mills, você vai ter 10% de desconto nessa sua compra. Então, por exemplo, você manda mensagem lá para o Danilo, da DG, fala que quer essa camisa lá no Instagram, e que veio pelo canal, pelo Cruzeiro Mills, que você vai ter esses 10% de desconto nessa camisa muito bonita do Cruzeiro dessa atual temporada. Então, para você adquirir a sua, ou de vários outros times do futebol internacional, com esse desconto, o link do Instagram está aqui embaixo. Bom, quero começar aqui, então, falando já dessa fala do Pedro Lourenço, em entrevista, vou até dar os créditos aqui para vocês, para o S. Moreira Vitor e Alterosa Esportes, falando um pouco sobre reforços, expectativas de contratações para o Cruzeiro nessa temporada. É claro, o que eu esperava de reforços para o Cruzeiro foi muito longe do que aconteceu na teoria para a prática. Porém, podemos esperar alguma coisa mais interessante por meio da temporada, onde o Pedro Lourenço disse uma das partes dessa entrevista, ele falou o seguinte, o Ronaldo vai sim trazer reforços, isso você pode ter certeza. Nós precisamos melhorar e vai vir, mas de fora, dois atacantes e mais um recuado. Então, assim, eu só fiquei na dúvida em relação a esse recuado, se seria um jogador, ele falou dois atacantes e um mais recuado, seria um meia. Mas eu tenho a impressão de que seria esse recuado um zagueiro mesmo, tá? Zagueiro ou lateral direito, que é, na minha opinião, as principais carências do Cruzeiro e os últimos nomes que o Cruzeiro realmente buscou no mercado, foi de opções de zagueiro e lateral. Então, seria aí uma dessas duas funções e mais dois atacantes, que eu acho, sim, que o Cruzeiro precisa de mais de atacantes pela beirada. Igual, no segundo tempo, as alternativas que tem sido para o Cruzeiro, tem sido o Bilu, que entrou bem, e o Wesley, que não está jogando absolutamente nada. E olha que o Nicão já tem começado o jogo como titular por falta de um jogador de confiança. Nessa ponta direita em específico, que eu já tenho falado aqui no YouTube, eu já tenho muito tempo. Mas, enfim, seria então de acordo com o Pedro Lourenço, essa chegada de dois jogadores e mais também um atleta recuado. O Pedro Lourenço voltou a destacar também em relação à dívida do Cruzeiro, que ainda é muito alta. Ele, no caso, falou sobre a dívida que o Cruzeiro tem que pagar, que isso acaba impossibilitando ter investimentos um pouco mais altos, que eu concordo totalmente. Até porque boa parte da receita do Cruzeiro desse ano de 2023 já tinha sido antecipada pelas gestões passadas. Então, mesmo que o seu Ronaldo quisesse trazer jogadores com o fluxo de caixa que o Cruzeiro teria para essa temporada, ainda assim nem poderíamos ter um elenco, por exemplo, porque esse fluxo de caixa já estava comprometido pelos anos anteriores. O Pedro Lourenço voltou a destacar também que o Cruzeiro precisa de reforços. O elenco, no geral, precisa de mais técnica, de mais qualidade. Então, é o que podemos esperar. O Pedro que comprou 20% da SAF do Cruzeiro para um valor próximo dos R$ 70 milhões. Ele que foi um valor total de R$ 100 milhões, porém, como o Cruzeiro devia R$ 30 milhões para ele, vai ficar aí, então, apenas esses R$ 70 milhões que ele vai ter de pagar para ter esses 20% da SAF cruzeirense. E você, quem que acha que pode ser esses dois atacantes aí e mais um jogador recuado? Então, uma expectativa de três reforços para o Cruzeiro quando abrir a próxima janela no dia 3 de julho. E entra essa janela, então, até o dia 2 de agosto. Enfim, deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, quero começar aqui falando, então, sobre o Rafael Bilu, jogador que fez mais um bom jogo aí contra a equipe do Náutico e acho que surpreendendo todo mundo, né? Ninguém tinha boas expectativas em relação ao Bilu, principalmente depois dos primeiros jogos que ele joga ali pelo Cruzeiro, até mesmo improvisado como lateral esquerdo e, obviamente, não teve um desempenho nada interessante. Ele que deu uma entrevista ao Leandro nessa última quarta-feira, depois da partida, nessa última terça, no caso, e falou o seguinte, Eu estou muito feliz com as oportunidades que o Pepa vem me proporcionando e, desde quando ele me colocou de atacante, trabalhei muito para pegar confiança, não só do grupo, mas também da torcida. Eu estava precisando e foi muito criticado e apedrejado. Realmente, o Rafael Bilu, até por conta da partida que ele não vinha jogando muito bem e por conta de alguns episódios, né? Que eu já trouxe aqui também no canal, acabou prejudicando demais esse início do jogador aqui no Cruzeiro, que teve que dar toda a volta por cima. E, até hoje, também, se você for perguntar, acho que está bem dividido, né? Metade da torcida gostaria que ele continuasse, metade que não. É aquela coisa. O Cruzeiro não tem muitas opções de ponta. E eu, sinceramente, não abriria mão do Rafael Bilu hoje, porque, se o Cruzeiro não tem ele, quem vai entrar no segundo tempo? O Nicão, começando como titular, ou o Daniel Júnior, e tem no segundo tempo o Wesley, que, nossa senhora, contra o Náutico, ele erra um passo ali no final que quase que eu fico louco. E teria a opção do Stênio, que ainda não está 100% fisicamente, estou sentindo muita falta dele ter mais espaço, não estou conseguindo entender, e o Rafael Bilu, que tem sido uma alternativa interessante. Jogador de 24 anos, até aqui, em jogos oficiais, né? Nove partidas pelo Cruzeiro, e uma assistência. Ele também foi bem na partida contra o Red Bull Bragantino, no Amistoso ele deu uma assistência, e contra o Juventude ele marcou um gol. Então, ele foi importante aí, depois da chegada do Pepa, esses dois Amistosos foram muito bem. E, no caso, inicialmente, ele chega com o contrato de produtividade, indo até o mês de abril, né? No caso desse ano. Então, iria ter esses quatro primeiros meses do ano, para definir se ele iria continuar no Cruzeiro ou não. Então, vamos esperar. Acho que deve ter uma atualização em breve, e assim que tiver, eu trago para vocês. Mas, quero ouvir a opinião de vocês, aqui embaixo, nos comentários. Aceitaria a continuidade do jogador? Acho que ele deveria deixar o Cruzeiro. Quero ouvir também a sua opinião. Ponto aí, de apenas 24 anos de idade. Bom, quero falar aqui com vocês também, agora, sobre o Estevão William, o Messinho, né? Também conhecido. Jogador que, assim, desde os 12 anos de idade, né? Muito falado aqui na Tóquia da Raposa. Lembro que, quando eu comecei a gravar, trazer informações para vocês lá no Twitter, no Instagram, ele tinha 12 para 13 anos, né? Eu falei, não, até ele virar jogador profissional, vai demorar demais. E, no caso, isso já se tornou realidade, só que, pelo Palmeiras. Jogador de 16 anos, que aí, sim, ele pode assinar o primeiro vínculo profissional. Completou 16 anos nessa última segunda-feira e assinou esse vínculo aí, em definitivo, com o Palmeiras, tendo um salário gigantesco, tá? Para a categoria de base. Essa informação do salário dele nem foi divulgada, mas, possivelmente, muito superior, até mesmo a que o Hendrick, né? Ganhava na base, que era próximo dos 100 mil por mês, que é um valor inacreditável para um atleta de 15, 16 anos, só que faz total sentido. Até porque, recentemente, teve uma proposta do Paris Saint-Germain, para um jogador de 15 anos de idade, já tendo essa prioridade, do PSG comprá-lo quando ele fizer 18 anos e assinando esse primeiro contrato com 16, de 40 milhões de euros. Isso equivale a, mais ou menos, 200 milhões de reais e o Palmeiras ainda não aceitou, né? Diz que tem muito potencial, até mesmo para negociá-lo para um valor superior ao que foi o Hendrick, por exemplo, de 70 milhões de euros, tá? Quase 500 milhões de reais, 400 e poucos, né? Então, o Estevão Willi aí poderia, na minha opinião, em breve, ele jogando mais pela seleção, pelo Palmeiras, valer tranquilamente esse valor, que já equivale, por exemplo, a quase metade da dívida do Cruzeiro atualmente. Só para você ter uma ideia, e desde quando ele chega no Cruzeiro, já é tratado como uma joia. O que acabou, assim, complicando demais a situação do Estevão Willi para continuar aqui no Cruzeiro. A situação é precária, né? Que o Cruzeiro tinha em relação à administração, Wagner Pires ali, dando percentual, né? Os antigos diretores do Cruzeiro, pelo menos pelo que consta nos documentos, percentuais de futura negociação do jogador para empresários. Então, isso aí não pegou nada bem. O pai do jogador que trabalhava no Cruzeiro também na época saiu como muito culpado, mas eu entendo, sabe? Porque como você continua com um jogador que, na minha opinião, vai ser uma joia aí a ser lapidada nos próximos anos no Cruzeiro, naquela situação. E isso, pelo menos, para um outro lado, você vê, né? O Cruzeiro mesmo, uma bagunça dessa, que foi basicamente nos últimos cinco, seis anos, ainda assim, conseguimos revelar, recentemente mesmo, né? O, no caso, o Vitor Roque e o Estevão William, e além também do Maurício, o Jadson Silva, sei lá, muitos jogadores assim que eu gosto muito da categoria de base, e é um trabalho que vai ser aprimorado nos próximos anos, e até pegar, né, de exemplo do Palmeiras aí também. Deixei aqui na tela os números do Estevão William, não é fácil achar os números pelo time dele, o Sub-17, simplesmente essa informação é quase que impossível de achar, mas, pelo menos de acordo com o portal Porco Stats, no final do ano passado, pelo time Sub-17, ele tinha 26 jogos, 21 gols e 8 assistências, então, viveu uma fase muito boa, agora com 16 anos, vai jogar, a partir de então, na categoria de base, e em breve deve ter espaço no time de cima. Fico pensando se ele estivesse hoje no Cruzeiro, o Cruzeiro com essa necessidade de jogadores pela ponta, não ficaria surpreso se o Messinho aí, o Estevão William, se tivesse já oportunidades com seus 16 anos de idade, com certeza, pelo time do Cruzeiro, até porque já está sendo cogitado, por exemplo, para...